Oiê! Sejam todas bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu quero fazer um especial de calças, porque a Rene tá com progressiva de calças sensacional. Você leva uma calça e tem 15% off, levando duas calças você tem 30% off. Eu peguei algumas calças que da loja, que nem toda calça da loja está na lista, mas é só pra dar um temperinho aí pra vocês. Se animarem, eu vou deixar a lista que está valendo no primeiro comentário fixado. Corre, porque vai até o dia 20 de abril, tá bom? E, se eu não me engano, não tem cupom pra botar não, é direto no carrinho. Eu vou ver direitinho, se tiver cupom eu aviso, tá bom? Vou mostrar pra vocês essa blusinha que eu já tinha mostrado. Vai ser a nossa blusinha pra todas as calças, tá bom? E essa é uma blusinha da A Collection, de malha canelada. Tem um estilo mais romântico, porque tem a manga bufante. Essa é a M. Deixa eu confirmar. Essa... Eu peguei na G. Essa é a G, eu peguei na G, gente. Ela está R$ 79,90, tá? Não sei porque eu peguei na G. Eu acho que foi a primeira que eu... Mas ficou boa, não é? A G. Talvez eu até compraria a G mesmo. Ficou excelente. É uma G que veste M. Mas a estrela do nosso vídeo vão ser as calças. Então vamos lá. Calça pra todos os estilos, hein? Tem essa daqui de camurcinha. Olha só, de pertinho pra vocês verem. Nesse tom caramelo. É uma butt cut, aquela que dá pra usar com bota. Cintura alta, 42. É a numeração e tá R$ 179,90. Nessa lista tem butt cut. É só abrir. Não tenham preguiça que vocês vão amar. É isso aí. Vamos pro próximo. Essa daqui é uma sarja rosa. Muito bonita. Não chega a ser um rosa muito forte, sabe? É tipo um morango com leite, como eu gosto de falar. Tem um detalhezinho, uma frentinha. Ela é desfiada na barra. A sarja dela é super macia. E eu peguei na 40, que é a minha numeração normal. Aqui na loja física também tá remarcada. Tá R$ 99,90. Mas ela provavelmente, quase com certeza, tá na lista. Então dá uma olhada aí. Porque aquela história, não é? Tá com desconto de até 30%. Levando duas. Então dá uma olhada aí, porque de repente vale até a pena levar logo duas dessas calças. São muito úteis, né? Pra bater dia a dia. Tá chegando friozinho. Nada melhor do que uma calça pra proteger do frio. Vamos pro próximo. Não esqueça de deixar o meu like, se inscrever no canal, entrar no grupo do WhatsApp pra você não perder nenhuma. Como, hein? E like é importante. Quero mostrar pra vocês essa calça cargo jeans. Um jeans escuro, bem bonito. No pês-ponto. Ela é toda pês-pontada. Com bolso. Os bolsos maiores na lateral. Toda estilosa, toda street. Com bolso também aqui atrás. É uma white leg. Eu peguei na 40. Olha como ela veste bem. Ficou lindíssima no quadril. Super confortável. Não tem elastano. Vestiu muito bem. Aqui com uma bota. Tá maravilhosa essa calça. Uma das mais belas que eu provei de cargo nos últimos tempos aqui na nossa Rene. E ela é da Blue Steel. Ok, ok. Vou deixar o link dela aí pra vocês. E vamos pro próximo. E não podemos deixar de trazer uma verde militar. Que todo mundo gosta. É uma cor que combina com tudo. Bem inverno. Essa é a white leg 40 também. Da Blue Steel. E essa é mais tradicional. Tem o bolso na lateral. Grande também. Mas já tem essa pegada aqui. Aquela é abertinha. Gente, muito, muito confortável. Cintura mega alta. Teria que fazer a barra pra mim. Porque eu tenho 1,58m. Mas ela tá incrível. Muito linda. E é bom pra variar, né? Pro jeans aí. Nem todo dia a gente tá afim de usar jeans. Então a gente coloca uma beige. Uma verde militar. Que dá tudo certo. Eu adorei essa calça. Eu vou deixar o link dela aí pra vocês, tá bom? No box de descrição. No primeiro comentário fixado. Independente da lista. Dos 30% off. Tomara que ela esteja, né? Vamos ver. Essa daqui tem uma modelagem reta. Com jeans escuro. E tem um detalhe de brilho aqui no bolso. Ela é jeans mesmo. Não é sarja. Olha o detalhe do brilho. Tem um desgaste aqui. Cintura alta. Botão preto. E essa daqui é a 42. Eu não vi a 40. Mas eu gostei de como ela vestiu a 42 ficou mais larguinha. Sendo que ela cede, tá? Então já fica sabendo que ela cede. Ela é mais curtinha. Desfiada. Ela é uma cropped reta. Também aquela calça pra bater. Estilosinha. Aqui coloca até uma blusa branca. Uma camisa branca também. De tricoline. Fica bem bonita. Essa blusinha tá grande mesmo. Teria que ser AM pra ela não sobrar aqui pra mim. Mas tá bonita, não é? Deixa eu ver o preço dela. R$ 179,90 é o preço dela na loja. Tomara que ela esteja na lista pra vocês aproveitarem. E é isso, gente. Eu recebi essa lista agora, agora. Por isso que não deu nem tempo. Eu vejo direito. Então, só pra um aperitivo pra animar vocês a adquirirem a calça que vocês estão precisando, querendo, sonhando e desejando. Vamos pro próximo. Pra fechar o vídeo, eu trouxe uma calça que faz conjunto com um blusão lindíssimo de camurça. Camurça, né? É, camurça. Camurça, assim, sabe? Toda arriscadinha. É isso mesmo. É bem estruturado. O blusão eu deveria ter pego no M. Eu peguei no P. Peguem o M, tá bom? Pra ficar mais confortável. Tem bolsos na lateral. Alongada. Com detalhe aqui, olha. Arredondado. E ela tá custando R$ 199,90 da Blue Steel. A calça, lindíssima. A calça eu peguei certa na R$ 40,00. É uma cargo. Com detalhe da alcinha aqui. Bem tradicional. Bolso na lateral. Com o botãozinho aqui, já é muda. Aqui já é diferente. Já é um outro design bonito também. Ela tá toda certa no corpo. E atrás fica belíssima. Tá R$ 199,90. Novidade. Eu acho que essa não tá na lista, não. Essa é novidade. Fresquinha, fresquinha da Blue Steel. Muito linda, por sinal. Aqui eu só trocaria mesmo a blusa pela M. Pra fechar. Ok? Gostaram? Eu amei fazer esse vídeo. Eu gosto de trazer calças pra vocês. Porque eu sei que vocês amam de paixão. E é isso, gente. Aproveitem essa lista que eu tô deixando aí pra vocês. Termina dia 20, às 8 horas da manhã. Corre! Beijo no coração. Qualquer dúvida, é só me perguntar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.